Olá, eu sou a Cassandra do Brasil. Ei, já curte e se inscreve porque o Ministória e a animação vai dar mil dólares pra um sortudo nos próximos sete dias. Eu nasci com cabelos cacheados e todos sempre tinham algo adorável a dizer sobre mim. Ela é uma boneca com esses cachos loiros e olhos azuis. Uma boneca? Ela se parece com o pai? Como uma garota com feições viris pode parecer uma boneca? Ela é tão azarada que não se parece nada comigo. Sim, todos achavam que eu era adorável, exceto minha mãe. Seu cabelo era liso como um lápis e o meu parecia irritá-la. Bem, tudo em mim parecia irritá-la. Ela passava seus dias assistindo TV ou conversando por horas com suas amigas, principalmente me ignorando. Mas eu não me importava, eu tinha muitos amigos imaginários. Felizmente, o papai não era nada como ela. Éramos ricos, ele era o dono de uma fábrica de cana-de-açúcar e quando criança eu achava que ele devia ser muito doce porque fazia açúcar. À noite, quando ele voltava pra casa, eu largava tudo e corria pros seus braços. E ele sempre tinha uma surpresa pra mim em sua bolsa. Você comeu todas essas verduras hoje? Claro, pai. Mas mamãe sempre dava um jeito de estragar nosso momento. Você tem que parar de dar doces a ela. Você quer que ela fique gorda e perca todos os dentes? Mas papai ignorava. E eu também. Acho que ela estava zangada porque papai me amava mais do que a ela. Um dia, quando fui com mamãe ao supermercado, esbarramos em nossa vizinha e sua filha Karen, que tinha mais ou menos a minha idade. Ela era um capeta. Toda vez que nos encontrávamos, ela fazia caretas pra mim pelas costas de nossas mães. Mas quando estávamos saindo, ela se virava pra mamãe e sorria pra ela como um anjo. Tchau, tia. Foi tão bom te ver. Ai, sua filha é tão doce. Eu amo seu lindo cabelo liso. Eu gostaria de ter uma filha assim. Mas mãe, você já tem a Min e eu também sou bonita. Karen é uma criança adorável. Infelizmente, Karen e eu estávamos na mesma escola. E como ela morria de inveja por não ser a garota mais bonita da classe, ela vivia tentando mexer comigo. Uma vez na quinta série, estávamos em um passeio escolar na fazenda. E quando a professora não estava olhando, Karen me fez tropeçar. Eu caidi Karen uma pilha de esterco de vaca. Agora você se parece com um dos animais da fazenda. Todos começaram a rir e a professora me ajudou a me limpar. Mas é claro que eu tinha que fazer alguma coisa pra me vingar dela. Enquanto o fazendeiro estava nos contando sobre seus porcos, vi Karen debruçada sobre a cerca do chiqueiro. Eu fui até ela calmamente e fiz cócegas na sua perna. E de repente, ela riu tão alto que caiu sobre a cerca, direto no chiqueiro. Vejam, tem uma nova porquinha chamada Karen. Todos caíram na gargalhada enquanto Karen se levantava furiosa, coberta de lama. Ela olhou pra mim e gritou, mas ela não podia provar que eu tinha feito isso. Semanas depois, chegou a hora do nosso concerto da escola e as meninas teriam que dançar. A professora colocou Karen e eu na primeira fila, já que sabíamos os movimentos melhor que o resto. Na noite do show, a performance estava indo muito bem. Mas de repente, Karen esbarrou em mim e me derrubou do palco. A música parou quando todos se viraram pra me ver. Eu pulei de volta no palco e empurrei a Karen furiosamente. Começamos uma grande briga até as professoras nos separarem. E como todos me viram atacá-la, fui banida da apresentação. Eu vi minha mãe na plateia balançando a cabeça em decepção. E eu simplesmente saí correndo do palco. Eu esbarrei no meu pai no corredor e ele me abraçou enquanto eu chorava de raiva. Não foi minha culpa, pai. Ela me empurrou primeiro. Eu sei, eu vi. Vou conversar com os pais dela e com o diretor. Não se preocupe. Só então minha mãe apareceu por trás, fomegando. Você não fará isso. Nossa filha estava errada. Todos a viram empurrar Karen no palco. Mas mãe, eu caí primeiro porque ela me empurrou. Para de inventar história e assuma responsabilidade por suas ações. Não fale assim com ela. Ela é só uma criança. E você a mima demais. Há alguns dias eu realmente odiava minha mãe. Ela era uma curva negativa que atravessou minha vida. E se não fosse pelo meu pai, não sei onde eu estaria. Quando eu fui para o ensino médio, eu estava esperançosa de que nunca mais veria Karen. Mas minha bolha de esperança estourou no primeiro dia quando alguém me empurrou por trás. Não acredito que você está na minha escola, perdedora. Credo, estou cansada de você, Karen. Você vive no meu pé desde que se mudou para perto da minha casa. O que você quer? Nada. Eu adoro te encher o saco. Eu não aguentei mais, então a empurrei com tanta força que ela voou para a lata de lixo. Todos ao redor riram e eu meio que me tornei popular por causa desse incidente. Karen manteve distância depois disso e felizmente não estudávamos juntas, exceto no clube de teatro. A escola estava organizando o musical do Aladdin e eu estava super ansiosa para conseguir o papel principal. Eu tinha me preparado para o teste, mas quando cheguei na frente dos jurados, congelei e esqueci todas as minhas falas. Então a Karen conseguiu o papel de Jasmine e eu fiz calada como o tigre de estimação da Jasmine. Vem aqui, gatinha. Ajoelhe-se diante de sua rainha. Ah, por favor, Karen. É só uma peça estúpida. Um dia, durante o ensaio, eu estava esperando minha parte na peça quando acabei adormecendo nos bastidores. E quando acordei, já era muito tarde. As portas estavam trancadas e quando gritei, minha voz ecoou de volta. Ótimo, eu ficaria presa aqui até que meus pais sentissem minha falta. E então eu decidi brincar no palco. Coloquei a fantasia de Jasmine e comecei a me apresentar sozinha e cantar. Cantei tão bem que até me surpreendi. Curvei-me na frente de uma plateia imaginária e meu coração quase parou quando alguém bateu palmas. Quem está aí? De repente, um garoto alto e bonito se levantou de um canto escuro e deu um passo à frente. Olá, eu sou o Beto. O que você está fazendo aqui? Às vezes eu fico para ajudar meu pai a limpar depois que todos vão para casa. Ele é o zelador. Você é a protagonista? Não, não, eu só estava brincando. Mas você foi muito boa, Cassandra. Eu até gravei você no meu celular. Ah, por favor, apaga isso. Espera, você sabe meu nome? Sim, claro. Você é famosa por empurrar a cara, hein? Na lata de lixo, já sei. Beto tinha as chaves da porta e quando saímos já estava escurecendo. Ele se ofereceu para me levar em casa e quando cheguei lá, papai me abraça o forte. Querida, estávamos preocupados. Você não atendeu o telefone. Desculpa, pai. Acabei me atrasando com os ensaios e fiquei sem bateria. Quem é aquele garoto com quem você veio para casa? Está namorando agora? Não, mãe. Ele é filho do zelador. O filho do zelador é seu namorado? Eu sabia que você faria escolhas ruins. Se eu te vir com esse garoto de novo, eu vou... Fazer o quê, mãe? O que há de errado em ser filho do zelador? Você vê como ela fala comigo? Isso é culpa sua. Você a mimou demais. Não, eu a amo demais. Agora, por favor, fica quieta. Já deu. Antes de adormecer naquela noite, Beto surgiu em minha mente e eu mal pude esperar para vê-la. Na escola, no dia seguinte, o procurei, mas não o encontrei em lugar nenhum. Então, decidi tentar o auditório. Quando cheguei lá, o vi no piano tocando lindamente. Uau, incrível. Eu pensei que não te veria novamente. Por que não? Estamos na mesma escola. Sentei-me ao lado dele e conversamos bastante. Então, ele me pediu para cantar para ele enquanto ele tocava. Assim que a música terminou, ele se virou para mim com um sorriso. E seu rosto estava a poucos centímetros do meu. Mas alguém entrou no auditório e começou a tirar fotos nossas. Era a maldita Karen. Isso vai viralizar. Cassandra, namorando, é filho do zelador. Faça o que quiser, Karen. Eu não me importo com o que pensam. Karen postou as fotos no Instagram e mandou para minha mãe também. E ela ficou surtada. É melhor você parar de ver esse menino ou eu vou sair de casa. Será um alívio para mim e para o papai se você for embora. Nos fará um favor. Cassandra, isso não é uma boa coisa para dizer a sua mãe. Mas é verdade. Mamãe nunca está feliz com nada. Mamãe saiu furiosa enquanto o papai ficou e falou comigo sobre o Beto. Dessa vez, ele ficou do lado da mamãe e me disse que eu era muito jovem para namorar. Mas, pai, ele não é meu namorado. É só um bom amigo. Eu acho melhor você ficar longe dele, Cassandra. Papai quase nunca me pedia para fazer nada. Então, quando ele educadamente pediu isso, eu senti que tinha que fazer. Evitei o Beto o dia todo na escola, mas quando estava voltando para casa, ele me alcançou. Por favor, espera. Eu sei que você não quer falar comigo ou ser vista comigo na escola. Não é isso. Meus pais não aprovam. Desculpa. De boa. Eu entendo. Eu não vou mais te incomodar. É tudo que tenho a dizer. Eu me senti mal por vê-lo ir embora, mas também não queria desapontar o papai. E depois de alguns dias, notei que Beto havia parado de ir à escola. Perguntei à administração sobre ele e disseram que seu pai havia se demitido e retirado Beto de lá. Eles não tinham mais detalhes de seu paradeiro. Beto foi embora e eu nem me despedi. Mesmo um ano depois, eu pensava nele com frequência. E então, um dia, quando fui para a escola, vi todos grudados no telefone. E quando me viram, vieram correndo. Ei, Cassandra, parece que seu namorado zelador é famoso. Ele até escreveu uma música para você. Ela me mostrou seu telefone e eu fiquei chocada. Beto estava no YouTube dedicando sua música para mim. Essa é para você, Cassandra. Seus olhos me encantam. Sua voz que me fascina. Desde que te vi, eu sempre soube que você seria minha. Eu fiquei sem palavras. Sua música derreteu meu coração. Mas lá veio a Karen de novo. Ah, e o zelador escreveu uma música para você? Por que você não vai ser feliz para sempre como ele é uma sarjeta? Você é uma bruxa invejosa. Por que você não vai arrumar um namorado e ficar longe de mim? Ah, já sei. Nenhum cara quer namorar uma garota malvada como você. Tenho certeza de que sua mãe não vai ficar feliz com essa música que seu namorado escreveu. Pelo amor de Deus, me esquece, Karen. Mas quando cheguei em casa, Karen já estava com minha mãe se fazendo de santa e mostrando a música para ela. Cassandra, o que é isso que eu ouvi sobre você querer correr atrás do zelador? Ah, foi isso que ela te disse? Não fale assim comigo. Eu sou sua mãe. Se você vai acreditar nessa bruxa que intimidou sua filha a vida toda, então eu não tenho mãe. Antes que ela pudesse gritar comigo, o telefone tocou e sua expressão mudou completamente. Ela desligou o telefone e disse com a voz trêmula. Vamos, temos que ir. Seu pai está no hospital. Meu coração quase parou quando ouviu essas palavras. Meu pai era minha rocha. Se algo acontecesse, eu não saberia o que fazer. Quando chegamos ao hospital, o médico nos disse que papai teve um pequeno ataque cardíaco e que precisava ficar internado por algumas semanas. A volta para casa com a mamãe foi bem tranquila. Que tal comermos fora essa noite? Sem o pai? Melhor não. Ok, vamos para casa então. No dia seguinte, me levantei e fui para a escola sem dizer nada à mamãe. Eu não conseguia parar de sentir raiva dela, como se eu quisesse culpá-la por tudo que estava dando errado na minha vida. No almoço, eu percebi que tinha esquecido de trazer o dinheiro para o almoço porque papai sempre me dava. Sentada sozinha no refeitório, assistindo ao Minha História e Animação, Karen de repente apareceu com suas amigas. Ai, assistindo a Minha História e Animação? Sim, todo mundo o adora. Mas você ainda parece triste. Ai, seu pai não te deu dinheiro para o almoço hoje? Afaste-se de mim, Karen. Eu não estou para piadas. Aqui, come um pouco da minha comida. De repente, ela jogou seu prato de macarrão na minha camisa e antes que eu pudesse bater nela, a mamãe entrou no refeitório. Ela viu o que Karen fez e ficou com tanta raiva que reclamou com o diretor e Karen ficou detida por um mês. Por que você está aqui, mãe? Papai está bem? Sim, ele está bem e eu só vim te dar o dinheiro para o seu almoço. Eu podia sentir que ela estava tentando se conectar comigo, então decidi dar a ela uma chance. No jantar, estávamos comendo em silêncio quando ela começou a chorar. O que houve de errado? Ai, eu estava pensando no seu pai e como as coisas seriam difíceis sem ele. Eu sinto que às vezes sou difícil com ele e com você, mas isso não significa que eu não te ame. Você sabe, né? Foi a primeira vez que eu ouvi dizer que me amava. Eu levei um momento para processar, então me inclinei e peguei sua mão. Sim, eu sei, mãe, e eu estou aqui com você. Papai voltou para casa depois de algumas semanas, mas ainda precisava descansar. Então mamãe começou a ir para sua fábrica em vez de supervisionar as coisas. Foi quando descobri que ela trabalhava lá antes de eu nascer. Decidi um dia que farei algo de bom para minha mãe, já que ela estava trabalhando tanto. Eu preparei o jantar e já tinha arrumado a mesa quando ela chegou em casa e ela quase chorou quando viu. Ai, minha querida, obrigada por ser a melhor filha do mundo. Tu? Abracei a mamãe e papai se juntou a nós. Nós éramos finalmente uma pequena família feliz. Meses depois, era a noite do baile e não tinha com quem ir. Depois que a música do Beto viralizou, todos achavam que eu ainda era sua namorada. Então ninguém se importou em me chamar para o baile. Mas não era verdade, Beto nunca havia entrado em contato comigo. Ele provavelmente estava viajando pelo mundo. Eu planejei não ir ao baile, mas meus pais não queriam isso. Lembre-se, volte antes que o relógio marque meia-noite ou você vai virar uma abóbora. O baile foi bom até que eles começaram a tocar a música do Beto. Caramba, por que eles fizeram isso? Eu saí pelo corredor quando de repente Karen esbarrou em mim com o seu par. Ai, que vergonha. Alguém parece tão solitária. Sério, Karen? Eu não preciso de um garoto para me divertir no meu baile. Tem certeza? Eu me virei e vi o Beto. Ele estava vestindo um terno e estava mais bonito do que eu me lembrava. Me concede esta dança? Peguei sua mão e dançamos a noite toda, olhando nos olhos um do outro. Ele finalmente voltou para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.